Silvina, o que está fazendo? Arrumando as coisas agora? Eu não consigo dormir com essa música. E pelo menos eu adianto um pouco o trabalho de amanhã. A senhorita Valentina, ela está me procurando. Sim, ela... Espere. Ela está ali no bar com a amiga dela. Obrigado. Eu não consigo entender o que aconteceu. Muito bem. Ele já está aqui. E espero que gostem do presente que meu cliente está dando a vocês. Porque para o meu cliente, o mais importante é a fábrica. Eu acho que há outro jeito e as coisas podem ser... Para trás, Tino. Fique calmo. Romero. Romero, calha a boca. Tino outra vez nos colocou impedidos. Eu não sou o Tino. Meu Deus. Perdão. Com licença, senhora Silvina. Jacob, onde você vai? Eu preciso atender uma ligação. Eu vou lá. Talvez ela saiba. Silvina, o que houve com o Jacob? Faz horas que estamos esperando para ele levar a Juliana e nada. Ah, sabe. Ele recebeu uma ligação de alguém e saiu. Como? O motorista que ia me levar saiu? Sim, mas... Eu já vou resolver. Ou se não, eu levo você. Não se preocupe. Venha. Eu vou pegar o meu celular. Silvina... Espere, espere. Silvina, pode chamar o Alírio ou alguém? Pode. E a filha do Tino? Olhem, eu não sou esse tal de Tino que vocês estão dizendo. Eu não sou. Mas você é idêntico a ele. Eu sei que nenhum de nós três é responsável por isso. É estranho. É muito estranho tudo isso. Eu sei. A última coisa que eu lembro é que eu estava me casando no México e de repente eu apareci aqui. Foi isso.